Olá, minhas amigas! Estou aqui tirando um feijão andu, que é esse pézinho aqui, ó. Olha o tanto, eu já coloquei aqui na blusa, olha o tanto. Aproveitar e vou fazer ele, ó, para o almoço. Está no sal quente, estou muito suada, já estou terminando aqui. Queria que vocês, só de um pé, pessoal, ó, o tanto que colhi, olha, ó, está um feijão tropeiro, um arroz com feijão andu e esse feijão é muito bom para a saúde. Vou levar lá, ó, já estou aqui em outro pé, ó, tem bastante sequinho, deixar a pele parcelente. Vou pegar esses mais verdinhos aqui de cima. Mas já tem até flor novamente. Não para não, pessoal. Ó, esse secinho aqui, como pegou muita chuva, talvez ele não está bom. Pessoal, e no final, aquele feijão deu esse aqui, ó. Deu pouquinho, porque ele é pequeno, ó. Vou pegar aqui, ó. Ó, tem alguns verdinhos, mais madurinho, ó. Eu vou só terminar de limpar ele todinho, ó, e fazer um feijãozinho. Aqui eu vou ter um cheiro verde que eu trouxe de casa, um tomate, aqui tem um pedaço de bolo de macaxeira, tem uma cebola, vou colocar aqui. Aqui é uma bucha e uma esponja de aço, um quilo de arroz, uma abóbora e quatro laranjas. Cinco laranjas. Aí eu fiz um fogo aqui, ó. Coloquei um coco só porque o carvão está pouco. Aí a gente já está fazendo tudo aqui mesmo. Aqui tem carvão ainda, aqui no saco, não tem outro ali. Mas aqui está a mesa, um litro. Aí eu vou colocar o feijão agora no fogo. Aí eu vou ver aqui. Só é para não arredor isso, é pouquinho. Eu posso até fazer ele cozido. Vou ver aqui e mostro para vocês. Vou lavar direitinho e colocar no fogo. Está aqui, ó. Fogo no fogareiro aí, ó. Pessoal, o feijão, ó, terminei de fazer com abóbora, quiabo, arroz. Está aqui ele, olha aí, ó, como ele, ele, ó. Ele é pequenininho, mas bem saboroso mesmo. Pega mais um pouco com caldo. Ó, muito bom. Feijão andou. É esse aí, ó. Colocar. E aqui também tem uma carninha, ó, assando aqui na grelha. Ó, uma bisteca no carvão. Deixar aqui, né? E aqui o arroz também. Colocar o clonete, ele está lá. Ajeitando alguma coisa lá. Deixa eu já mostrar outros detalhes aqui para vocês. Aqui é a nossa casinha antiga e aqui já tem a mesa, né? Bagunçada, mas é isso aí, pessoal.